e vamos lá pessoal pronto aí ó no vídeo anterior tinha formado que tinha liquidado meus minhas cripto aí mas só que eu gostei deu 1.800 reais e entrou com troquei de dólar para de 1.800 reais pronto aí fiquei animado poxa vida em um ano 1.800 então vamos alongar esse negócio comecei a comprar comprar de novo aqui ó comprei hoje mas eu tô com aqui bitcoin aqui ó bitcoin bitcoin eu tô já lucrando eu tô com 33 dólar comprei já duas vezes já desde a última da sala comprei os 11 dólar que sobrou do troco lá do câmbio do câmbio e acabei comprando essa outra aqui agora que por que que eu resolvi fazer porque eu peguei aquele dinheiro parece para uma situação tá precisando tá fui lá gostei beleza gostei agora para não então vou seguinte então eu me vou fazer uma meta agora vocês vão me acompanhar agora aí ó vou vamos ter um bitcoin 27 mil dólares trocando por real isso aí vai dar 120 mil reais aí que eu vou fazer eu vou comprar a minha é vou mandar fazer uma uma mansão uma mansão pronto para a mansão pois não com esses bitcoin construir a parte estrutural na minha cidade aqui 500 mil reais 27 mil vai dar 125 que eu vou fazer com isso não vai dar vamos pegar fazer só a estrutura só a parte estrutural acabamento a gente vê depois a gente vê depois como é conhecer tô também ó como é que a gente a gente ganha dinheiro com a brekshire hathaway falei lá da outra da última no último investimento dá um tempo aí agora vou lá tá ela aqui ó ela hoje tá valendo 350 dólar minha posição nela é 467 isso aqui também vai no pau quando for com vou liquidar não hoje longo pra seis cinco anos 10 não sei quando quando vai ser porque eu vou liquidar porque ela não paga dividendo um dia eu vou ter que liquidar eu já tô com 32% nela e tô com ganhando 115 dólares e minha posição total eu investi 352 dólar e minha posição está em 467 vamos pegar o gráfico dela aqui eu vou pegar o gráfico dela para vocês verem aqui ó que negócio maluco é isso aqui ó não lembra lá que eu falei ó mostrei no 23 de março ela só sobe 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 andou de lado um pouquinho aqui um mês de lado e agora meu irmão ó deu um despencamento como é que sai de 370 dólares chega a 320 dólar de queda é muita queda nunca vi tanta queda na minha vida mas nós estamos positivos que a gente entrou lá pegamos bem lá do aqui no comecinho lá né é poderia vender e já ganhar minha posição mas não vamos juntando mais vou juntar mais ela comprei mais ela um pouquinho comprei mais é do tipo cada dinheiro que vou fazer nos após aí e vocês vão acompanhando a gente que que vai acontecer lembra que eu falei né lembra que eu falei vamos voltar de novo lá vou aproveitar lembra que eu falei que vamos aproveitar aqui as cripto não vai subir para a canto nenhum não vai ter vai passar um ano nessa bagaceira eu vou fazer um vídeo depois porque que é cripto a bit com o bitcoin ele chegou a 50 e tantos mil 60 mil dólares depois caiu para 15 porque eu vou explicar o pessoal não tá explicando o que que tá acontecendo que é porque aconteceu eu sei porque aí eu vou explicar no próximo vídeo né é que porque houve uma demanda você passa a demanda que houve que esticou os bitcoins e aí ele não estica mais quem vai subir não não só não vai ser assim pessoal tem muita coisa percebe que com subir para subir vai passar esse um ano mesmo não tô falando só em 2025 é que ele vai voltar a dar uma subidinha quando o pessoal começar a liquidar as posição de short é que ele vai explicar mas não é a resposta né o spoiler não é isso não eu vou explicar no outro vídeo porque que o Bitcoin ele deu aquela super disparada e porque ele não tá disparando mais e ninguém sabe disso ninguém ninguém eu não vi canal nenhum explicar porque que esse Bitcoin não dá a nova disparada então dizendo que é 2025 e eu vou explicar porque deu a primeira disparada e porque é não vai dar outra disparada igual aquela mas ele vai continuar subindo aí de acordo com a demanda é mas antes aqui explicar de novo mostrar que os projetos aqui ó projeto da casa projeto da casa de luxo que a casa onde luxo aqui ó então esse projeto de casa de luxo aqui é mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer lá no condomínio lá então na minha região como eu falei ele custa 500 mil reais para construir uma casa dessa aqui e os acabamentos variam por isso que é eu tô falando 500 mas que você vou jogar acabamento mais caro é que vai ser mais caro o Bitcoin vai dar construir a estrutura só de concreto e ferro vai dar 125 mil reais já a gente já tem experiência tá um pouquinho mais pouquinho menos mas a gente já tem experiência na construção então por isso que eu tô falando isso então que esse um Bitcoin vamos ver quanto tempo dá e a gente já começa lá e vou mostrar também que aqui esse canal a gente fala de construção forte abraço e se inscreve aí no canal o Guia Prático é para você que deseja construir a sua casa que sonha construção do seu imóvel mas não sabe nem por onde começar o Guia Prático é para você que quer adquirir conhecimento e ter sucesso na sua obra para isso é simples basta clicar em mostrar mais logo abaixo da descrição do vídeo e acessar o link do seu Guia Prático